Oi gente, tudo bem? Eu estou treinando esse vídeo aqui sobre o Hidraliso, porque tem gente passando por aí informações falsas, tá? Sobre esse produto. Então, eu já peço para você ficar comigo nesse vídeo, porque tem algo muito importante para te avisar sobre o Hidraliso, tá? Para que você não pegue o seu dinheiro e também para que você não passe por nenhum problema. Eu já quero avisar desde já que o Hidraliso só pode ser vendido no site oficial, galera, do fabricante dele. Não contem em outros sites, é porque você vai simplesmente perder seu dinheiro, você não vai ver resultado e também você não tem a certeza do que você vai estar passando ali no seu cabelo. Isso pode até vir a prejudicar a saúde do seu cabelo, tá? Então, cuidado, gente. Isso é muito sério mesmo. Nosso cabelo é um cartão de visita, tá? Se você comprar um produto falso e colocar no seu cabelo, você pode acabar com o seu cabelo. Você pode danificar o seu cabelo e ainda você vai perder dinheiro, né? E um produto falso, ele não vai dar resultado, vai estragar seu cabelo. E pessoal, como aqui na internet são muitas informações, eu deixei aqui abaixo do vídeo, tá? O site oficial do Hidraliso, eu também deixei fixado no primeiro comentário e por lá você vai poder adquirir com garantia, é com segurança, é com a certeza de que realmente você vai estar ali passando no seu cabelo um produto original, tá? Então, presta atenção nisso. Ele não tem permissão de ser vendido em outros sites, então tenha muito cuidado, porque o barato também pode sair muito caro. E o Hidraliso funciona, tá pessoal? Porque ele é o único composto hidralizado importado sem formal. Ele não reage com nenhuma outra química. Você faz em casa em poucos minutos, ele não gera corte químico, ele não quebra o cabelo, muito pelo contrário, ele hidrata o cabelo, deixa o cabelo mais firme, mais jovem. A fórmula dele é 5% natural, tá? É uma fórmula exclusiva, ela lisa, hidrata, é totalmente natural, não vai agredir os fios do seu cabelo, tá? Deixa o cabelo liso, de uma forma natural, ele ainda vem com as recomendações de uso para cada tipo de cabelo. Você mesmo vai poder aplicar o Hidraliso no seu cabelo, ele não faz mal para a saúde, ele não tem formol, não possui contraindicações, tá? E no site oficial, você tem uma garantia de 30 dias, tá? Caso você não goste, só você pedir um reembolso. Então, como eu falei no começo do vídeo, pessoal, só toma cuidado, tá? Porque o Hidraliso, o original, ele foi vendido no site oficial dele. Então, para te ajudar, eu deixei aqui embaixo na descrição e também no comentário fixado, o site oficial do Hidraliso, tá? Para você adquirir com total segurança, garantia, que realmente vai estar recebendo um produto original na sua câncer. E aí